O Rio de Janeiro está totalmente engajado nessa campanha do WWF, da Hora do Planeta. No dia 27 de março, nós estaremos apagando importantes ícones da nossa cidade para simbolizar o nosso apoio à causa da sustentabilidade e essa importante campanha do WWF. Estaremos apagando o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, o Arpoador e, na zona norte da cidade, a Igreja da Penha. O Rio de Janeiro, não temos dúvida, vai liderar esse processo no Brasil e na América do Sul. O convite que a Prefeitura do Rio faz é a todos os moradores do Rio de Janeiro que se engajem nessa campanha, que apaguem as luzes da sua residência, dos seus estabelecimentos comerciais. O Rio é a cidade mais natural do mundo, tem um patrimônio natural inigualável e o Carioca, com certeza, sabe do valor do meio ambiente da sustentabilidade e vai estar dando seu apoio a essa causa global, participando de maneira direta e engajada. Música Música Música